Música Vai de terceira, a bomba e tira a batida Música 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 Estou sem embreagem nenhuma Zero de embreagem cara Meu carburador quadrado e zero de embreagem Sem embreagem Subia em terceira Se não pegava esse cara aí, não sei quem era Eu não sei quem é, mas ele dava pra ter pego Sem carro não deu Velho, a embreagem está zero de embreagem Só pra você mano Um dos poucos carros que chegou Do Jefferson E aí piloto Que maturidade cara Parabéns cara A gente saiu aqui fortalecido pela história Arrastei o carro, arrastei o carro E mesmo assim defendeu do filho do Paulão É que não tinha viagem Eu ganhava dele fácil Se eu tivesse com o motor Eu acho que o Paulão é 22 Foi do caralho velho Você também passava ele com um motor bom Ele errava, sozinho ele errava É que eu não tinha motor pra subir É o que tinha pra hoje velho Parabéns Tá bom demais Tem que subir na balança Lá Tá bom É até o início dos Vitorioses Na nossa conta Duke Rodrigo Vimenta leva a primeira junto com o Pedro Ele é a primeira premiação Na remiação da primeira blindemia Obrigado.